Metros livre e masculino, uma das provas nobres da natação. Raya 1, Vitor. Raya 2, Felipe. Raya 3, Lucas. Raya 4, André. Raya 5, Pedro Spajari. Raya 6, Breno. Raya 7, Marcelo Querigini. Raya 8, Marco Antônio Júnior. No pique pra você em casa. Ligado no canal Olímpico do Brasil. Prova de tiro curto, são 100 metros livre. Hoje pela manhã, o melhor tempo de André Calvelo, 48,09. O André Calvelo tá na raia de número 4. Olho também no Pedro Spajari. Na raia 5, 48,55. E também pro Marcelo Querigini. Raya 7, 48,95. Prova também importante pra definição do nosso revezamento. Tudo pronto pra largada. Os atletas se posicionando e você curtindo conosco no canal Olímpico do Brasil. Está dada a largada. Melhor tempo de reação, Lucas Peixoto na saída. Aceleram os atletas. Em metros livre na água, Thiago Pereira. Que prova! Que prova, que prova. É uma das provas mais esperadas, né? Porque a gente sabe que o revezamento 4 por 100 livre tem muita chance de medalha. Então, todo mundo quer fazer parte desse revezamento. Spajari voando ali, hein? 22,45. Spajari em primeiro. André Calvelo em segundo. Marcelo Querigini em terceiro. São os 50 metros finais. O índice, 48,57. É o tempo a ser batido. É o Brasil contra o relógio. Vem à frente muito bem Pedro Spajari. Atrás dele o Calvelo. O Querigini também tá na cola. São os instantes finais. 48,57 é o índice. 48,57 é o índice! André Calvelo em primeiro. Pedro Spajari em segundo. Breno Correia em terceiro. Cadê o quarto? O Pedro Spajari fecham nas primeiras colocações. Consegue o índice. Quereigini em quarto. Quereigini em quarto. 48,83. Quinto, Raio 2. 48,87. Quinto lugar pro Felipe Ribeiro. Felipe Souza. Sexto lugar pro Marco Antônio Júnior. Sétimo lugar pro Vitor Alcará. Oitavo lugar pro Lucas Peixoto. Encerrando assim. A prova nos 100 metros livres! Olha, vai do primeiro ao quarto. Quinto não fez abaixo do índice. Teoricamente não vai. Então são esses três que a gente viu mais o Quereigini. Fechou aí o revezamento do 4 por 100 livres. Que prova, hein? Que prova! Que prova! Spajari saiu forte. O André no final. Como tem que fazer, né? Faltou um pouquinho de final ali pra ele. Mas o Calvelo cresceu muito ali no final. E diferença entre eles. 48,15 e 31. Até considerava 16 centésimos. E 48,74 pro Breno, que a gente acredita eu. Tenho a sensação que ele nada 200 metros, mas ele nada 100 também. Tá na tela. André Calvelo em primeiro, 48,15. Abaixo do índice. 48,31 pro Pedro Spajari. Também abaixo do índice. Breno Correia em terceiro, 48,74. Um pouco acima do índice. E Marcelo Querigui em quarto, 48,83. O quarteto do revezamento brasileiro. E o Felipe Ribeiro ficou na quinta colocação. O Marco Antônio Júnior em sexto. O Vitor Alcará em sétimo. E o Lucas Peixoto em oitavo. Uma prova muito apertada. Temos André e também o Pedro Spajari nas duas primeiras colocações. Vem pras provas simples. E que time temos pro revezamento? E de fato, é uma das provas que o Brasil vai brigar muito bem em Tóquio. Sim, é um revezamento que vai brigar pela medalha. A gente aguarda que eles treinem agora todos juntos aí. Com bastante harmonia e vontade. Mas isso não vai faltar, com certeza. E é uma das nossas maiores chances de medalha. Revezamento que tem tradição. É ou não é, coach?